Salve rapaziada, cês tão bem? Esse aqui é o vídeo das melhores rimas do Esquenta BDA de 5 anos É isso, espero que vocês curtam o vídeo E lembrando que esse vídeo é produzido pelo Centro das Batalhas Que é a que faz esses compilados com mais edições diferentes E se você quiser conferir nosso canal É só ser aí embaixo que vai tá o link na descrição do vídeo Tamo junto, fim com o vídeo e o vídeo tá monstro Só que eu sou João, então leia meu versículo Pra você entender tudo que eu falo Tá ligado que eu não tenho medo Quando o segredo, você é Matheus Eu represento todos os João Pedro Aí, só que cê quer falar de Bíblia Por isso sabe que aqui eu te mato Se é Bíblia, você só se preocupa com números Eu me preocupo com atos Cê não tá entendendo essa parada Por isso sabe que não tem eclipse Então te prepara, tá que você tem o êxito Do que eu sou teu apocalipse Apocalipse, mano, mas cê tá ligado que eu já tô no jogo Eu sou Corinthians, jogo tipo o Elias Jogo no céu em cavalo de fogo Porra, cê tá entendendo Eu fiz a rima, foda, tá ligado no céu Por isso que cê não é o Misael Tô rimando igual Israel Não, não é tipo Israel Até porque cê sabe que você desiste Você não joga igual Elias É zé que dá show, ele assiste Cê não tá pegando essa parada Por isso cê sabe nos adia Já que você é Corinthians Chama Sócrates pra ver se estava essa democracia Você faz show, ele assiste Mas sabe que você é uma freguês Elias e ele assiste Eu faço show, ele às vezes Essa aqui é a fita Mas cê tá ligado, mano, que tá chapado Eu tô no pique Tô jogando tipo Elias Mas eu faço gol Tô jogando tipo Bruno Henrique Sem tempero e pra com a rima comigo Pivete é sal Eu não sei se você é 77666 Na moral, meu mano, eu vou rimando E você tá de toca Não sei 77 ou 666 Só sei que sua rima é 666 Boca Você tá ligado que eu vou rimando Mano, a verdade agora é nu e crua Eu sou o Ronaldinho no Bombapete Vem pra cima que é 666 Lua 666 Lua Tá ligado, mano? Tudo bem que eu faço o verso com amor 666 Boca, Boca Lembra Júnior Nem vou falar, senão vai assustar o seu terror Mano, você tenta fazer rima, mas Eu que não contei e você não entendeu legal É porque era quatro versos O ensino é fundamental Cê tá entendendo? Cê não teve habilidade Mesmo que fosse dois Eu te matei pela metade Matou nada Cê não foi inteligente Cê é tubarão Ganha quem tiver mais dente Então cê tá perdido Cê já perdeu Tem só dor no céu da boca E tu já se fudeu Ganha quem... For the bitch For the bitch Não importa se cê é Johnny Não me importa o seu nome Importa ter conteúdo E rimar com microfone Cê não rima é porra nenhuma Meu mano, se liga no improvisado Você se ganhar de mim É porque o Gustavo Lázaro tá do teu lado O bagulho aqui é embaçado Deixa eu falar Como é que é rim em brasa E o outro tá me roubando Mas não tem coragem Ficou trancado em casa Fala o seguinte Juntam você, o Dimas e o da toquinha Pode vir os três Vai cair os três Tudo fraquinho Só um sonquinho Olha só seu bigodinho Mano, seu bigode é muito feio E parece até futebol Ter jogador pra cada lado E um gol no meio Quem tava assistindo o bagulho Mais uma vez roubado pelo jurado Muito obrigado por ter sido convidado Na próxima bota a porra do jurado Pra rimar Aquele branquelo que parece Gustavo Lázaro E o outro Trancado em casa Derra pra roubar Por pariu Tu barão Dois a um Você pra que que me chama Se é pra jurado me roubar Puta de pariu Tu barão Próxima fase Pois a coisa que é zack não perde é tempo Aí Cê não pega Você não é freestaleiro Vou te dar um Rolex Mostrar que tempo é dinheiro Cê se encontrou desde o começo Tá tranquilo Tô fazendo rap Por aqui eu não aniquilo Tempo é dinheiro Pode pá Por aqui Nem tem como Se tempo é dinheiro Meu freestyle virou crono Aí legal Mas sabe Aí ó Assim ó Assim ó Beleza Beleza Mas sabe que é zack Tá chegando na moral Não é tempo Pois minha rima é chuva de pante Ou seja É temporal Você não pega mano Aqui na instrumental Meu verso é temporal E me tornei atemporal Você é logo temporal Mas se sacrificou avulso Seu rap é tempo perdido Prefiro o Renato Russo Aê Cê tá ligado Não se engana Rap é Tá ligado Meu mano Aqui você dá fala Tô virando sua carcaça Eu vou jogar no porta-malas Pois tiradentes é a minha quebrada E eu trago rima no R.A.P Sei que o Klock quer ser o Klock De onde eu venho Ninguém quer ser você Ó Que eu já vou desenvolvendo Cê tá bem ligado Aqui na moral Que só quer cultura de hip hop Quem faz rima é aguentar ser real Mas é sempre assim meu mano Cê sabe Na moral Ninguém quer ser eu Porque não conseguiram fazer igual Não quero que ninguém seja Porque eu não sou exemplo Quero ser o melhor pra mim Pra quem me ama Vai vendo Você só é exemplo Pra quem te ama Tá ligado Parceiro Sou sujeito homem Sou exemplo Aqui no microfone Levando paz Pra quem já passou fome Por isso mesmo Que eu chego fazendo Rap aqui na batida Pra quem mordeu o hype Por um prato de comida Cala a boca Vitimista do Eu vou te mostrar agora O valor do meu trabalho Eu não tive pai Meu mano E aqui Faço frio Eu também já passei fome Porra Mas eu tô aqui Ei Dá pra mim chega na rima Ele já logo engatilha Você não teve um pai Entendo casos de família Já sigo aqui Tá ligado Parceiro aqui Eu já vou te dizer Esse problema não é meu Sua história é boa Pro SBT Só pra você ver Meu mano Como tá com pressa Esse que representa Olha só É só conversa Eu mostro Meu mano Como cê rima Mal a beça Sua dor importa A dos outros Não te interessa Os moleques Sabiam da responsa deles Sabem do bagulho E ninguém ia estar aqui Brincando não Então por favor Gente Não tem quase ninguém Nessa porra Se você discordar Fica quieto Chora na internet Entra aí no seu celular E discute lá Vem com nós Aqui no Caracoro Culpado com os problemas Do mundo Mas fala outro país Que tem tamanho de favela Presta atenção Meu mano Você tá ligado Eu já vou além Se eu não usar a cultura Pra salvar o mundo Eu vou salvar quem? Presta atenção Meu mano Você tá ligado Que cê não fez Mágica Abracadabra Temos que pensar No mundo Meu mano Cê se perdeu Nas suas próprias palavras Mas você tem uma visão Diferente Por isso que agora Mano Eu falo Invista Eu vim aqui Não parar Mudar tua mente Mas tipo Eu te oferecer Um ponto de vista Você não entendeu Isso Por isso que você Tá vivendo de hipocrisia Eu peguei um livro E teve uma criança Que tava na rua Ela sorriu pra mim Eu salvei o mundo Naquele dia Meu pai amado Que batalha insana Cuidado quando tá no topo Que não é pro seu tipo E você toma tapa Então toma tapa Que eu viro a cara J faz a rima Tipo muito rara Cê não compara Cê não sei que para Mas no seu sonho J fala para Cê falou de Itália Pega a geografia Sabe por que que rimando Você não abraça Hoje você toma bota Eu faço pizza Depois entro pro da massa Cê não vai entrar pro da massa Por isso sabe que Esse cara aqui Já é a sobra Você não entra pra massa Pois você não é inteligente Você é só massa de manobra Ei Cê não tá pegando essa parada Por isso que agora eu explico Na verdade é que eu já me identifico Você é massa Fogo nos assista Sou maçarico Você é massa rico Mas você tá ligado Meu parceiro inteligente Você é massa rico Eu não amasso pobre Porque eu não bato O ingente da minha gente Ei Cê tá entendendo Mas você tá ligado Que eu já tô nessa batida Massa de manobra Porque eu socorro Quando eu tô na obra Eu faço a massa corrida É dizer que é massa rico Eu não amasso pobre Até porque cê sabe Que eu tô na correria Quer saber por que eu não amasso pobre Porque eu comi o pão Que o diabo amassa todo dia Ei Você não tá entendendo Essa parada aqui Por isso sabe mano Até amanhã Sabe que infelizmente Pra mim vou ser fraco No final Que cê vai virar meu fã Tá ligado Que eu já acabo Comigo mano Eu não me gabo Eu sou correria Pão diabo Amassou o caralho Eu sou o pão Que amassou o diabo Ei Cê tá entendendo Arrombado Tô fazendo rima Tá ligado É alvoroço Porque eu até Jantava com Deus Se você é o diabo Eu te espero no almoço Só que esse cara Só fala besteira Por isso que é Zeca Que já te amassou Não sei se cê pega Que eu amo jazz Eu amo blues E amo soul Cê não tá entendendo Essa parada Por isso cê sabe A rima cê adianta Eu te bato E daqui cê não levanta Sem palco de amassou Almoçou e cê me ajanta Para amor Para amor De me filmar Ela tá te filmando de novo Amor para Nossa amor Cê é muito chata Nossa Para amor Não sério Tô querendo ficar deitado Então é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo A gente faz com muito carinho pra vocês E se vocês curtirem Se inscrevam aqui no canal Da Batalha da Aldeia Que vai rolar mais E deem like aí embaixo Pra gente saber o que vocês acharam É isso Tamo junto E fim com os vídeos da Edicina